MÚSICA 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 Aí galerinha, tudo bem? Hoje eu estou aqui pra fazer mais um vídeo pro canal E hoje galera, eu estou aqui pra fazer um vídeo De vendo se eu conheço mesmo na United E você também pode jogar Então vamos lá, né galera Aqui, ó, se você quiser comprar roupa, aqui você pode pisar nesse botão. Eu já pisei, tipo, sair e voltar de novo, ok? Aqui a mulher tá falando dessas roupinhas. Aqui você pode pegar speed, esse aqui você voa lá pra lua. Melhor o de 50. Então vamos lá, né? Vamos começar. United foi oficinalmente formado em que ano? 2017. Qual das músicas a seguir tem a frase Ele ilumina o céu com um bilhão de luzes Quando estou ao seu lado, estou no paraíso. Beautiful life, gente. Tá, gente, eu não tô vendo as pessoas porque eu quero tentar acertar. Ó, quase... Quem integrante faz aniversário no mesmo dia? Noah e Joss. Esse eu já sabia. Quem foi a primeira integrante do United? Ixi... Ah, gente, esse daqui... Ah, vamos nessa daqui da Ray 1 que a menina foi. Tá. Qual foi a primeira música do United? Foi Summer in the City. Summer... E eu não sei falar. Quem é o integrante mais novo do United? Savannah, Shivani... Savannah, Shivani, Savannah, Sev... Vixe... Sivani? Ah, não. Não era Shivani. Tô triste. Então é Savana. Savannah, um naná. Tá. Um aqui. Esse, esse. Savannah, um naná. É uma ori... Zunovana, um naná. Savannah. Qual é o nome do criador? Sermon Fuller. Qual é a tradução de Nine United? Agora Unidos. Quem é a integrante mais velha do Nine United? Ray 1. Ó, vamos ver se eu conheço todo mundo. Vamos lá. Tô a pegar aqui meus de cera, né? Então, Christian... Gente... Quem é esse? Ok, esse daqui eu não conheço. Vamos voltar. Não, esse aqui eu conheço. É o Christian. Essa é a Jolene. É a Jolene, se não me engano. Diara. Sabina. Hina. Heiun. Sulfa. Noah. Josh. Sina, né? Eu não sei se é Sina. Anne, Gabrielle. E o que tá lá atrás é o Bailey. Só esse moço aqui que eu não conheço mesmo. Não conheço ele, não. Ok. Tá, continuando. Qual é o nome... Ixi... Gente, nome dos coreógrafos. Jesus. Aí, tá de brincadeira com a minha cara também, né? Será que é esse aqui? Ai, meu Deus. Tô com medo. Pula. Não, não é esse. Não gostei. Tem que... Tô de novo, ok? Vamos lá. Tute, 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 tute. Pegar roupinha, né? Pra ficar na moda. Beautiful life, yeah. Yeah. Pum, 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 pum. Sávana, naná. Qual é o nome do criador? Sula United. Simon Fuller. Ahm... Corvatos, agora Unidos. Hum... Rei 1. Ai, o que que eu morri? Achei assim. É. Quem rejeitou o projeto na neta de quatro vezes? Jara? Ai... Oxi. Oxi, eu tinha certeza, só que eu morri no meio do negócio. Ué... É? Se não, né, jogo? Se não. Se não pode. Não tem que passar de novo. É, tô triste. Beautiful life, no idios. Hum... Ai, hum... Qual foi? Ah, essa daqui. Essa. 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 Sina, Sabina. Sina, Sabina. Sina, Sabina. Ai, Jesus. Tô com medo. Sina ou Sabina? Sina ou Sabina, gente? Pá... Não... Ah, não. Vou pausar pra voltar. É Sina. Quantos membros tenho na United? De 17. Gostou do quiz? Sim. Gostei, gente. Muito legal. Ok. Vou falar de novo. Ó. Vamos lá. No... Ah, vou deixar... Não dá pra deixar menor? Não sei. Vamos colocar... Ah, dá pra diminuir aqui, sim. Beleza. Noa. É... Eita. Gente, o nome... Eu sei que... Eu sei que o nome dele é bem pequenininho. Lamar. Lamar. É... Josh. Bailey. Joalim. Eita, pera. Joalim. Anne Gabriele. Eita, cobriu a cara da outra menina lá. Joalim. Anne Gabriele. Shivani. Diara. Sulfa, se eu não me engano. Christian. Sabina. Heiun. Hina. Faltou pessoas aqui, tipo a Nur, a Melanie. Vamos ver se tem aqui, eu não sei. Quem que é esse cara ali em cima, gente? Gente, que como eu fiquei esse ano... Eu não sei quem que é esse cara aqui, não. Dá um zoom aí, produção. Eu sou a produção. Parabéns, você terminou o quiz. O quiz. Quiz. Então, essa é a criadora, gente. Então, acho que eu vou ir pra outro. Será que tem outro? O parkour, sei lá, não sei. Tá, vamos ver. Vamos ver torre. Gente, ali eu já vi uma torre aqui, mas ok. Vamos ver aqui. Assim, vamos pesquisar no... United. Vamos ver. O que aparece? Essa torre e essa. Vamos jogar essa daqui. Vamos ver. Espera aí, eu quero ver essa que tem mais gente. Vamos ver. Se é essa aqui. Gente, o Jujugui matou que era muito legal. Era muito massa. Vamos ver. Pausa para... Beber água. Salve o Natal. Por que salvar o Natal? O Grinch tá atacando. Salve o Natal. Tá, torre do Natal. Ó, a Isabela Games BR. Ela criou e vamos jogar. Acho que era essa. Ok, uau. Tá lagando um pouco, mas a gente não liga. Olha aqui, tem um quiz, gente. Bora jogar esse quiz. Como é conhecido, ô, meu Deus, o criador do United? Esse aqui. Qual é o gênero musical? Música pop. Que ano foi criado o United? 2017. Qual o nome da nova integrante? Ó, eu acho que é Melanie. Não, Melanie não. Nor... Não é? Não é? Como assim, meu filho? Vamos tentar de novo. Não é, Nur? É que eu nunca vi ela na minha vida. Daí ela chegou e passou a caralho nova. Ok, né? É... Melanie? Ah, é o Melanie. Como se chamam seus fãs do United? Acabou o quiz. Não, isso já... Pitoco. Ok, vamos... Vamos ver uma torre. Torre do United 1. Vamos ver a torre do United 1. A administradora Rafaela. Sala de eventos. Gente, eu não tô entendendo nada. Cadê a torre? Ah, ah, que máximo! Cadê a da Anne? Como assim não tem da Anne, gente? Como assim não tem da Anne? Não. Não, 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 não. Quero a torre da Anne. Eu quero a torre da Anne. O que é isso? Quero entrar. Uau! Bonito. Vamos. Acelerando. Tá, gente. Eu vou parar por aqui porque esse jogo tá travando um pouco. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito. E um beijão pra todos vocês e tchau. Ai, obrigada pelos 250 inscritos, gente. Gente. E aí, gente. E aí, gente.